O sindicato teve presente desde o primeiro momento, junto com todos os trabalhadores, todas as reuniões a gente se fazia presente, amostrando ao Ministério as suas reivindicações, participando das reuniões ativamente com os trabalhadores, trabalhadores que não tinham terra, que amanhã vão poder receber seus lotes, que não tinham suas casas, que vão poder também morar numa casa digna. A gente também até agradece deles terem lembrado da questão dos deficientes físicos, que suas casas são todas adaptadas para recebê-los e estão tendo uma expectativa. E a grande realização do seu sonho, que é o sonho da casa própria. É um sonho que está se realizando. Eu nasci e me criei aqui, a sua comunidade. Morava numa casa que não era minha, era morador, mas essa daqui é uma casa nova, que eu vou morar a partir de agora. E a expectativa é minha, se Deus quiser, que a gente vai dar certo. E agora, graças a Deus, a gente está voltando para cá, esperançoso, de voltar ao lugar que a gente nasceu e se criou, digamos assim. Surpreendeu a terra, pela estrutura boa, também muito bonita, como pode levar. É melhor do que a que a gente morava, a casa da gente era um pouco velha e a gente saiu no lucro, digamos assim. Na verdade, é uma nova realidade, porque antes a gente já vivia aqui na próxima comunidade, mas era em forma de sítio, uma casa um pouco distante da outra. Aqui sim também é distante, mas é um pouco mais urbanizada. Então, de certa forma, é uma, o que eu quero dizer, uma unidade rural, mais urbanizada e mais organizada. A satisfação da gente é muito grande, a gente está muito contente em poder voltar ao lugar que a gente nasceu e se criou, que a gente conhece todas as pessoas que vão morar aqui nessa fila. Então, é um sonho que a gente vai realizar. Se Deus quiser, a gente está muito feliz com isso. A casa é diferente da que a gente morava, o ambiente também não era assim. As casas são mais próximas, tem posto de saúde, tem sede de associação, tem praça, campo de futebol, quadra esportiva, que era coisa que a comunidade da gente tinha algumas coisas dessas, mas outras gente não tinha. E a gente está muito contente e muito esperançoso que a vida da gente seja melhor do que era antes.